Olá, bom dia, tudo bem com você? Um extraordinário dia. Bom, hoje sábado, dia 25 do 7 e nós temos novidade, isso mesmo. Caixa libera novos pagamentos para primeira, segunda, terceira, quarta parcela e eu vou falar com vocês sobre isso neste vídeo, ok? Um ótimo dia, que Deus abençoe você e toda a sua família e vamos lá. Pessoal, antes de nós falarmos sobre pagamentos, eu gostaria de te agradecer por você estar aqui no nosso canal, no canal do professor Roberto Conceição e você que é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber em primeira mão as notícias sobre o auxílio emergencial. Você que está de volta, gratidão, muito obrigado pela confiança que você tem depositado aqui no canal do professor Roberto Conceição. Espero que você continue aqui conosco, afinal, rumo aos 400 mil inscritos. Quem sabe nesse vídeo a gente já atinja essa marca para poder levar esse conteúdo para milhões de pessoas pelo Brasil afora. Gratidão, meu muito obrigado e um excelente sábado para você. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre pagamentos, mas eu tenho algumas informações antes. Primeiro, eu quero falar com aqueles que estão em análise, em avaliação, análise da contestação, me parece que algumas pessoas saíram de análise de ontem para hoje, mas ainda não foi a grande massa, né? Nós estamos aguardando aí o Ministério da Cidadania concluir essa análise, reanálise, avaliação, está soltando o picado. Esperamos que solte logo esse lote para a caixa e tire essas pessoas dessa angústia, ou aprovado ou reprovado, tá? Bom, para aqueles que não foram aprovados, eu também tenho uma informação importante. Segura aí. Gente, tem muitas pessoas ainda em análise. E a data breve, juntamente com o Ministério da Cidadania, não trouxe ainda uma data oficial para liberar esse pessoal de análise. Essas pessoas que forem aprovadas, elas farão parte ou do quinto lote, ou pode chegar aí o sexto lote. Vou manter vocês informados sobre isso. Fato é que até o momento nós não temos, não temos ainda, uma data oficial para divulgação deste resultado. É lamentável a demora, é lamentável, inacreditável essa demora toda que a data breve, juntamente com o Ministério da Cidadania, está fazendo com a população. Bom, para aqueles que foram negados, que já tiveram seus resultados, olha, não acabou por aí, tá? Você pode fazer a contestação, ok? Ou você pode, se você entende que preenche os requisitos da Lei 13.982, a Lei do Auxílio Emergencial, você entende que preenche, que foi de forma equivocada a sua reprovação no auxílio emergencial, você pode buscar a Justiça Federal Especial do seu Estado. Veja, por exemplo, o Estado do Espírito Santo e Rio de Janeiro, que faz parte aí da região do TRF 2, estão acelerando os processos. Eles tiveram cerca de quase 1.400 processos. E estão fazendo uma força tarefa para julgar essas ações. Então veja, estou falando aqui de um TRF de dois Estados, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Inclusive, você pode fazer a sua petição, você pode ingressar com ação contra a União, o Estado, a União e o Dataprev, Caixa, através da Justiça Federal Especial, sem a presença do advogado, inclusive, tá? Se o seu resultado foi negado e você entende que você é preenche o requisito da lei. Ou você entra na Justiça, ou você pode procurar a própria DPU, a Defensoria Pública da União do seu município. Ok? Para você que foi negado, ainda você pode continuar a pleitear o auxílio emergencial, agora em um outro formato, de uma outra forma, ok? Você que ainda está aguardando, a dica é, aguarde. Aguarde mais um pouco, eu acredito que em breve deva sair esse resultado, até porque a Caixa já começou a fazer os pagamentos, e nós vamos falar desses pagamentos já já. Essa era uma informação muito importante que eu precisava compartilhar com vocês. Uma outra informação aqui que o pessoal coloca nos comentários, em relação a quando vai começar o pagamento do auxílio emergencial para o Departamento de Cultura, a área da cultura, né? Veja, as entidades sociais vão poder fazer a solicitação desse repasse que o governo está entregando para a área da cultura, através da plataforma Mais Brasil, tá? Então, são as entidades que devem fazer esse pedido na plataforma Mais Brasil e pegar essa verba, né, do auxílio emergencial, para poder fazer, realizar esse procedimento. Então, é pela plataforma Mais Brasil. São os gestores que devem fazer essa solicitação. Uma outra informação agora, gente, muito importante. Hoje é dia de pagamento, hoje é dia 25, 25 do 7. Quem vai receber hoje, hoje, dia 25 do 7, está liberado o saque, veja, o saque para os nascidos em janeiro. O saque para os nascidos em janeiro desse último calendário que chamamos de calendário unificado, hoje, sábado. Inclusive, hoje, sábado, se você é de janeiro, você vai poder sacar valores deste calendário e se você tem saldo do calendário anterior, você vai poder sacar também junto com esse saldo, com esse saque de hoje, sábado, ok? Então, vamos supor que você usou o Caixa Tem e sobrou 300 reais. Você vai poder sacar os 300 reais agora, junto com essa parcela atual que você está recebendo, ok? Por exemplo, o pessoal do lote 1 estavam recebendo a liberação do saque da terceira parcela do calendário anterior. Se você é do lote 1, por exemplo, e sobrou saldo de 300 reais, você vai receber os 300 reais do saldo que sobrou da terceira parcela, mas vai poder sacar agora, hoje, o saque da quarta parcela, para você que é nascido em janeiro. Os que são nascidos em fevereiro somente poderão sacar no dia 1º de agosto. Agora, preste atenção. É muito importante que você verifique aí na sua cidade os endereços que a Caixa Econômica vai estar aberta. Ela estará aberta neste sábado. Por exemplo, aqui em São Paulo, Sorocaba, região de Sorocaba e Jundiaí, vai ter Caixa funcionando para esse momento de saque. Então, em Minas Gerais também, vê no seu estado quais os locais de pontos de atendimento da Caixa que estará disponível para você se dirigir até a Caixa e poder fazer o saque. Você pode sacar na lotérica, você pode sacar também no Caixa Eletrônico. Então, gente, e só vá na Caixa hoje, se você é nascido em janeiro, para você poder fazer o saque. Se você é de fevereiro, você não vá à Caixa. Aguarde a sua data que vai ser no dia 1º de agosto. Mais alguma informação? Tenho mais uma informação para trazer para vocês. Informação importantíssima. Veja, eu falei para vocês agora há pouco sobre a possibilidade de você ingressar com a ação se você entender que preenche os requisitos legais da lei. Agora, tem uma outra questão. Todos passarão por uma nova análise, tá? Se você teve o seu pagamento bloqueado, ou você não preenche mais os requisitos da lei, alguém da sua família começou a trabalhar, eu recebi comentários aqui que a pessoa começou a receber o benefício da Previdência Social, vai deixar de receber o auxílio emergencial. Deu entrada no seguro-desemprego, vai deixar de receber o auxílio emergencial. Se faltou duas parcelas e você conseguiu um emprego, alguém da sua família que compõe a sua base, conseguiu um emprego, ou ainda você começou a receber o benefício da Previdência Social, você vai deixar de receber o auxílio emergencial. Por quê? A cada etapa, a cada ciclo de pagamento, todos passam por análise. Se de repente você não preencher mais os requisitos da lei, o seu auxílio emergencial será bloqueado, tá ok? Então essa é uma informação muito importante. Ficou uma dúvida do vídeo de ontem. O pessoal falou, Roberto, como assim eu realmente vou poder sacar até o final do ano todos os valores? Se você preenche os requisitos, a ideia da Caixa é que até dezembro ela finalize todos os pagamentos. Isso mesmo, todos os pagamentos. Então quem for aprovado agora, em julho, vai receber a primeira, 30 dias depois a segunda, 30 dias depois a terceira, 30 dias depois a quarta e a quinta. Só que a Caixa quer finalizar antes de dezembro. Então possivelmente você vai receber a quarta e a quinta parcela em novembro, é onde finaliza ali o calendário para poder fazer o saque depois em dezembro. Ok? Então nós vamos manter vocês informados aqui, mas são informações extremamente importantes que você precisa estar inscrito aqui no canal para poder acompanhar todas as informações. E depois, Roberto, terminou o auxílio emergencial. O que vem por aí? O que vem por aí? Renda Brasil. Terminou a quinta parcela. Nós esperamos que agora, em agosto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, entregue para o Congresso, para apreciação do Congresso, o projeto Renda Brasil, que vai pagar de R$ 250 a R$ 300 para as pessoas que vão vir do Bolsa Família e pessoas que vão vir do auxílio emergencial, irão participar deste mega programa social chamado, que foi batizado como Renda Brasil. Eu vou manter vocês informados sobre tudo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, dê muito joinha e faça seus comentários. Um ótimo sábado. Até a próxima.